E mostra o que significa a luta do povo palestino, que é uma luta anticanalial. Os palestinos tiveram 55% do seu território retirado a partir das Nações Unidas. Eles não foram consultados. Eles não foram consultados. Em Parabéns, Israel joga e acompanha 70% da Palestina e sobra apenas 22% do território para os palestinos. E a partir de 67, Israel deve ter restado na Palestina, a cinturana, a cinturana, a cinturana, a cinturana e oeste, a faixa de graça. Vamos, gente! Vamos, gente! Gabriel, vem cá, rapidão!